Pessoal, estou aqui pra derrotar o Godzilla! Meu Deus do céu, ele tá ali! Eu preciso acabar com ele! Só que tem um problema, cara, eu acho que esse meu tanque não consegue acabar com ele! Ele é forte demais, cara! Apesar que isso daí é só ele na versão BB! Eu não sei se vai dar certo isso, pessoal! Ai, 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 ele tá atacando meu tanque! Não, 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 sai de perto! Sai de perto, bicho ruim! Toma! Caraca! Meu Deus do céu, meu tanque não funciona contra ele! Eu vou deixar aqui, ó, cinco tanques atacando ele pra atrasá-lo! Só que logo, logo, pessoal, ele vai evoluir, ficar mais forte e trazer um exército com ele! Na verdade, tem mais de um Godzilla! E o meu objetivo de hoje é conseguir defender a cidade deles! E pra isso, eu tenho sorte! Porque eu tenho os robôs mobs do Minecraft gigante! Por exemplo, olha só o que eu tenho aqui! Esse daqui é um robô village gigante! E o objetivo é conseguir fazer os mais fortes robôs do Minecraft pra acabar com um Godzilla! Só que tem um problema, cara! Esse daqui não é muito forte, ele é muito fraco, aliás! Ele só ataca esmeralda nos mobs! E pra conseguir fazer o mais poderoso, eu vou precisar brigar contra outros robôs gigantes! Eu também tenho aqui robôs como o Mecha Creeper! Olha só isso daqui! Que é um robô que tem os poderes de explosão! Eu consigo criar Creepers robóticos pra atacar os outros mobs! Incluindo, eu consigo atacar o Godzilla com ele! Porém, obviamente, ele não tem tanta força pra derrotar o Godzilla! Pra conseguir força de verdade, eu vou ter que fazer os robôs dessa máquina aqui! Como, por exemplo, o Iron Golem Robô! Um dos mais poderosos de todos! Ou também, esse aqui da cabra, que é muito forte! Ou esse daqui do Guardian! Mas pra isso, eu preciso de peças! E pra isso também, eu preciso derrotar os mobs! Esse não tem jeito! Antes que o Godzilla principal, o pai do Godzilla ali, ó! Vem enfrentar a gente! E aí eu tô lascado! Por enquanto, eu vou aqui, ó! De Creeper! Mecha Creeper! Opa! Pessoal! Acabei de encontrar ali, ó! Aquilo ali é um... É um de aranha! É um robô aranha! Isso é bom! Isso é bom! Vai ajudar a gente! Beleza! Eu vou atacar ele! Toma! Eu só preciso derrotar ele antes que ele me derrote! E aí eu vou ter o DNA da aranha pra conseguir fazer um robô! Pra tentar derrotar... Opa! O Godzilla! Conseguimos! Ai, 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 meu Deus! Esse daqui! Exatamente! Esse é o núcleo dele! O bastante pra conseguir fazer um robô aranha! E também eu vou precisar de algumas peças! Como essa Mac Scrap! E aí eu vou ter que derrotar mais e mais robôs! Olha! Um robô galinha! Eita! Um robô piglin! Legal! Tenho aqui, ó! Mais dois que eu vou poder pegar! Beleza! Esse aqui, eu acho que ele dá o DNA do robô Iron Golem! Isso vai ser ótimo pra mim, pessoal! Eita! Ele me jogou pra cima! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Calma! Acabei com ele! Perfeito! Cadê os... Meu Deus! Eu não consegui pegar a peça dele! Eu não consegui pegar a peça dele! Ah, não! Aquele robô galinha vai me derrotar! Já não bastava o Godzilla! Agora tem esse robô galinha! Calma! Tem um tanque ali! Eu vou tentar pegar ele! Não dá pra entrar nele! Ai, não! Ai, não! Ai, não! Ai, não! Vem cá, robô galinha! Eu vou ter que brigar com esse robô galinha aqui, ó! No tapa! Eu acho que ele tá um pouco mais fraco! Porque eu já enfrentei um pouquinho a ela! Beleza! Fiz aqui uma espada de madeira! Eu vou ter que brigar com uma espada de madeira mesmo! Vai! Ataca o mo... Aí! Consegui! Eu não acredito! Eu não tava nem acreditando nisso! Agora eu tenho um núcleo galinha! Isso é ótimo! Certo! Achei um tanque aqui! Pra poder utilizar nos monstros aqui! Toma! Sai fora! Acabaram comigo! É... Não foi muito útil! Por sorte, eu também tenho um robô aqui! Que é uma abelha! E ele consegue invocar abelhas ajudantes! Que vão me ajudar a derrotar... Opa! Esse aqui faz diário um golem! Esse que eu quero mesmo! Toma! Ataquem ele, abelhas! Já era pra você! Olha, e o bom que tem vários... Soldados atacando o robô ao mesmo tempo! Espero que esse aqui seja o suficiente pra derrotar o poderosíssimo... Isso! Conseguimos! Godzilla! Opa! Ali tem um dos que eu mais quero ter! O de cabra! Beleza! Beleza! Eu vou pegar esse aqui, abelha! E vou derrotar aquele monstro! Esses robôs aqui, eles estão sendo controlados por monstros malignos do Minecraft! Mas se eu conseguir pegar o dele deles, eu posso fazer um robô do bem! Entendeu? Esse que é o bom! Seu chifrudo sem vergonha, você vai ser a derrotar pelas minhas abelhas! E eu só fico parado aqui, ó! Só fico... Ai, parado aqui! Ai, ai, meu Deus! Ah, é! Derrotou! Derrotou! Prontinho! Assim, parece ser muito forte, mas se eu tentar utilizar isso aqui contra o Godzilla, ele vai soltar um laserzinho aqui, ó! E acabou! Já era! Não tem o que eu fazer, cara! Opa! Que isso? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Nossa! Cara, veio dois do nada me atacar! Que isso, cara? Sai de perto, sai de perto! Meu Deus! Tem quatro! Lascou, lascou, lascou! Corre daqui, corre daqui! Ai, 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 ai! Meu Deus! Que isso? Veio três de uma vez me brigar contra mim! Olha, agora eu perdi a maioria dos meus robôs! O único robô que eu ainda tenho é aquele ali, o do Villager! Tirando ele, eu tô com nenhum robô na minha mão! Mas, claro, por pouco tempo! Porque é o que vamos fazer agora! Primeiro, o robô Iron Golem está aqui comigo! E é, por enquanto é só ele que eu consigo fazer! Mas, logo, logo eu vou poder fazer outros robôs! E eu vou deixar ele já guardado pro meu exército pra derrotar o Godzilla! E depois vocês vão ver o poder dele! E no meu exército, eu quero ter mais pelo menos dois robôs! O de cabra e também mais um! O de guardia, por exemplo! Só que pra isso eu preciso encontrar um robô guardia! Tá, eu vou derrotar aquele robô pra pegar as peças dele! Caraca, esse aqui é um dos robôs que são iguais a mim! Só que ele é um villager e eu sou um villager, né? Peguei, aqui ó, consegui mais peças, boa! Já posso construir outro robô, se eu quiser! E é bom dar uma olhadinha aqui por volta pra ver se não tem o Godzilla! Olha, ali tem um fogo! Será que tem alguma coisa com o Godzilla, aquilo? Se tiver, é melhor a gente ir ligeiro! Tem mais um robô Creeper ali! Eu vou derrotar ele pra pegar as peças do Sem Vergonha! O que é isso aqui? Tem mais um bicho ali? O que é isso? Pera aí! Não! Ah! Eu já vi isso aqui, é um robô galinha! Nossa, tá escondido aqui, que ótimo! Agora eu tenho um robô galinha só pra mim agora! E eu não tive que fazer nada! Que beleza! Agora eu tenho um robô galinha só pra mim! O que é isso? 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 O Godzilla tá aqui! Só que ele tá dormindo! Gente, não é uma boa ideia eu enfrentar ele! Principalmente agora! Ele tá dormindo, deixa eu dormir, deixa eu dormir, deixa eu dormir! Meu Deus, foge, 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 foge! Eu não quero ter que lutar contra ele sem os meus robôs principais! Afinal de contas, eu não vou conseguir derrotar ele nem lascando! Meu Deus do céu! Aqui ó! Achei um dos que eu queria! Meu Deus! Ele me derrotou, me derrotou, lascou, lascou demais! Calma aí! Eu vou ter que derrotar! Cara, ele me derrotou! Ele é muito forte! Quer saber de uma coisa, pessoal? Eu vou com os que eu tenho agora mesmo ter que brigar contra o Godzilla! Primeiro, vou fazer o da cabra, ótimo! E agora eu consigo fazer mais um robô! Dentre eles, eu acho que o mais poderoso pra poder utilizar vai ser o da abelha! Eu vou pegar o da abelha aqui então pra poder utilizar! Esse daqui é o meu exército de robôs contra o Godzilla! Ah, e tem uma armadura de ferro aqui, ótimo! Pelo menos eu posso me defender a qualquer coisa! Tá legal, pessoal! Vamos rápido! Antes que ele, sei lá, vire uma forma mais poderosa ainda! Olha! Tem aqui o de... Villager, aquele meu de villager! Gente, ele já virou a forma poderosa! Ele já virou a forma mais forte possível! Caraca! Olha, ele tá, gente, no maior tamanho possível do Godzilla! Esse aqui é o estado mais forte dele! Que isso, cara! Ele pisou no chão e fez um terremoto! Lascou, lascou, lascou! Sai de perto! Sai de perto! Sai de perto! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Ai, caraca! Quebrou, quebrou meu robô! Quebrou meu robô! Lascou, lascou, lascou! Calma lá! Tá legal! Eu vou ter que utilizar o da abelha por enquanto! Será que ele não leva dano dessa pisada dele? Porque eu tô voando, né? Teoricamente! Tá! Eu vou deixar minhas abelhas atacando ele! Que aí, pelo menos, eu não preciso chegar tão perto assim! Nossa, as abelhas chegam perto dele! Ele já detona com elas! Beleza, os tanques estão atacando! Eu só espero que ele não lance o laser dele! Que aí, sim, eu tô lascado! Aí, acabou pra mim! Sai de perto! Sai de perto! Sai de perto, palhão! Nossa, não tá dando nada de dano nele! Não tá dando nada de dano nele! Por sorte, eu ainda tenho mais dois robôs poderosos aqui! Poderosíssimos aqui! Os mais fortes de todos, pra ser mais exato! Ai! Caraca! Nossa, um ataque dele tirou quase toda a vida do meu robô gigante! Quer dizer, comparado a ele, né? O meu robô é até pequenininho na realidade, né? Ataca tudo, meu Deus! Quebrou, 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 lascou! Certo! Vamos aqui usar o robô da cabra, que é um dos mais poderosos! Let's go! Toma! Vai! Toma a chifrada! Toma a chifrada! É isso aí, rapaz! Toma a chifrada! Toma! Leva! Meu Deus, ele tá conseguindo derrotar meu robô! Não, 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 não! Calma! Deixa eu sair de perto! Meu Deus, tem que sair de perto! Eu não posso ficar muito perto! Ele já entendeu que o meu robô é uma ameaça pra ele! Ai! O que ele fez? Cara, eu levei um tiro do tanque, é isso mesmo? O tanque acabou comigo? Ah, não, gente! Eu vou ter que utilizar o Iron Golem! O mais... Um dos mais poderosos aqui! Acho que o mais forte dos danos! Tá legal! Eu vou chegar! Eu vou me sacrificar! Toma, 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 toma! Toma! Leva, Gordesila! Leva! Leva, tapa! O que é isso que ele tá fazendo? Meu Deus, que medo! Eu achei que ele ia jogar o laser dele agora! Toma! Não, 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 não! Ai, ai, ai! Eu tirei, sei lá, um pingo da vida dele! Ai, eu tenho que utilizar esse tanque de novo, cara! Nem todos os meus robôs foram o suficiente pra derrotar ele! Ele vai atacar minha base! Ele vai atacar a base! Não posso deixar! Esse é o último meio de batalha! O que ele tá fazendo? Gente, pera aí, pera aí, gente! Não acredito, não acredito, não acredito, não acredito! Não, 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 não! Ele lançou o laser dele! Não, 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 não! Meu Deus do céu! Ele fez um mega, mega ataque! Calma lá, calma lá! Eu tenho o poder aqui, ó, de fazer mais um robô, pelo menos! Meu Deus do céu! Antes que ele chegue aqui, gente! Tá legal, tô aqui! Sei lá, eu vou fazer esse robô aqui! Ah, robô galinha! Talvez o robô galinha seja o melhor de todos, porque ele pode atacar de longe! Beleza! Coloquei o robô galinha! Robô galinha! Vamos lá, rapaz! Eu dependo de você pra derrotar esse Godzilla! Tô ficando muito tenso, pessoal, sério mesmo! Olha lá! Ele tá aqui! Na frente de casa, já! Beleza! Toma aqui! Ovo infinito! Você gosta de ovo frito, rapaz? Toma aqui os ovos fritos, então, Batu! Eita, eita, eita! Beleza! É só ficar longe dele! Se eu ficar longe dele, eu consigo me defender dessa pisada dele! Duro que ele anda muito mais rápido do que eu, gente! Ele anda muito mais rápido do que eu! Não, não, não! Ele tá vindo pra base! Ele tá vindo pra base! Ah, a missão dele é aparentemente atacar minha base! Ah, não, 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 não! Eu não posso deixar! Não, não! Não, 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 não! Calma! E se eu tentar enterrar ele no chão, será que tem como? Não tem, cara! Ele é muito grande! Mas ele recuperou a vida toda! Ele recuperou a vida toda! Ó, mas eu posso tentar trazer ele pra outro lugar! Ele tá me seguindo, pelo menos! Isso já seria um grande passo! E isso seria um grande passo! Nossa, ele recuperou toda a vida, cara! Ele recuperou toda a vida! Ai, meu Deus! Quase que eu levei uma rabada dele! Deixa eu abrir um buraco aqui! Eu preciso abrir um buraco pra sair daqui da minha base! Ai, ele tá chegando! Tá chegando! Tá chegando! Não, 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 não! Não deu tempo! Não deu tempo, não! Não deu tempo, não! Não deu tempo! Opa! Ele tá abrindo pra mim um buraco! Ele abriu um buraco pra mim! Obrigado, Godzilla! Ai! Vem pra cá! Fora da minha base! Não dá, não dá, não dá não! Dá não! Não dá não! Tô preso! Tô preso! Meu robô tá preso, gente! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Não tenho o que fazer! O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Não, 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 não! Corre, corre, corre! Ele vai lançar o laser dele! Ele vai lançar o laser dele! Corre! Ai, meu Deus do céu! Ai! Fui pego! É, pessoal! Aparentemente, nem os meus robôs mais fortes conseguiram derrotar ele! Eu vou ter que buscar outros robôs mais fortes ainda pra conseguir derrotar ele! Eu tenho uma ideia de qual poderia derrotar ele! Mas, vai ser muito difícil! Ai, meu Deus! Ele tá vindo atrás de mim, cara! Ele quer porque quer me derrotar! Ai, daqui! Corre, daqui, corre, daqui! Me segue! Godzilla, me segue! Ó, rapaz! Clica no vídeo que tá aí na tela pra você continuar se divertindo!